Salve rapaziada, firmão no pipão, vídeo novo no canal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um papel corte e recorte x-taqueado com 16 cortes Aqui eu já dei o corte no formato da armação, certo? Lembrando aí ó, pra deixar sempre em volta da armação, os dois dedos pelo menos aqui ó, de sobra de folha Rapaziada, eu vou estar utilizando apenas 4 folhas e 4 cores As cores que eu vou estar utilizando são branca, verde musgo, verde fluorescente e preto, certo? Essas são as 4 cores, vou estar utilizando também esse moldezinho aqui ó, que ele tem 7 cm de largura por 7 cm de altura, certo? Posiciono aqui ó, moldezinho no centro do papel e aqui embaixo aqui ó, nesse lado do moldezinho, a gente vai dar um corte, outro corte aqui, mais outro corte aqui, outro corte aqui E aqui em cima também ó, nesse canto aqui do moldezinho assim ó, a gente vai dar um corte aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, certo? Eu vou dar os cortes aqui e já volto com vocês aí passando medida das faixas e fazendo embaralho das folhas, demorou? É nóis! Voltando aí rapaziada, dei os cortes aqui nos papéis, totalizando aí 8 cortes, demorou? Agora eu vou passar as medidas das faixas pra vocês e o embaralho dos papéis, certo? Lembrando aí ó, os cortes foram na diagonal pra direita, demorou? Então ó, essa daqui do meio ó, onde tá o moldezinho, a gente vai manter ela nessa cor branca Vamos pegar a de baixo dela, vamos pegar a primeira cor de cima e jogar pra baixo ó, certo? E volta aqui, a gente pega aqui ó, agora a de cima da faixa central aqui onde tá o moldezinho, mesmo esquema ó Pega a primeira de cima e joga pra baixo Essa faixinha aqui ó, a de baixo aqui ó, a gente pega ela, pega duas de cima e joga pra baixo Então vai a branca e a verde musgo pra baixo Agora, essa daqui ó, de cima, a gente pega ela e acha a verde florescente Vai duas de cima e joga pra baixo ó, já vai aparecer a verde florescente, certo? A parte de cima aqui tem que ficar igual essa parte de baixo Essa outra faixa aqui ó, a gente pega três de cima e joga pra baixo Uma, duas, três A preta sobe, certo? Lá na parte de cima aqui ó, na outra faixinha, a gente repete o mesmo que a gente fez na de baixo aqui ó Que é achar a preta A gente já sabe que a última é a preta, a gente vai pegar a última folha de baixo e jogar pra cima Ou as três de cima e joga pra baixo, vai dar no mesmo, certo? O papel vai ficar assim ó Essas do canto aqui ó, como a gente tá trabalhando com quatro folhas, a gente vai manter branco e branco Demorou? Só colar tudo na sequência, eu vou colar tudo aqui e já volto com vocês aí com os próximos cortes Voltando aí rapaziada, após ter colado todos os papéis Agora a gente pega o moldezinho, posiciona novamente aqui no centro da folha E a gente vai ter que dar mais oito cortes Só que sentido diagonal pra esquerda, pra formar o X, certo? As faixas vão ser da mesma largura aqui ó, nessa sequência Três centímetros, três centímetros, seis centímetros, seis centímetros, seis centímetros Três centímetros e três centímetros, beleza? Só que agora na diagonal pra esquerda, fechou? Então já cortei aqui pra adiantar o vídeo ó Pega aqui ó, essa faixa do meio aqui, a gente vai manter, não vai mexer ela Pega a faixa debaixo dela aqui ó Pega a primeira cor de cima, primeira faixa, joga ela pra baixo, certo? Agora pega outra faixinha debaixo dessa Pega duas faixas de cima e joga pra baixo Então vai a branca e a verde musgo, vai pra baixo A outra faixinha, abaixo dessa, a gente pega três cores de cima Ou três faixinhas e joga pra baixo Então vai uma, duas, três, joga pra baixo E aqui em cima aqui ó, vai ser o mesmo esquema Pega a faixa em cima da central aqui ó, certo? Primeira faixa de cima, joga pra baixo Pega outra faixinha aqui, duas faixas de cima, joga pra baixo E a próxima faixinha aqui, três faixas de cima, joga pra baixo ó Uma, duas, três, joga pra baixo Certo rapaziada, vai ficar assim Agora é só colar tudo na sequência Eu vou colar tudo aqui, já volto com vocês aí mostrando como os papéis ficaram Demorou? Voltando aí rapaziada, após ter colado todos os papéis Os papéis ficaram prontos Tá aí mano, show de bola X taqueado, 16 cortes, certo? Mostrar os papéis pra vocês aí ó Esse aqui é o branco, show de bola Vamos ver o próximo Verde musgo Verde fluorescente Bem bacana também E por último, a preta Top pra caramba Essa daqui ficou a mais louca de toda essa preta aqui hein mano Isso é louco, show Certo rapaziada? Vou chapar esses papéis aqui nas armações murcha E volto aí mostrando pra vocês verem como as pipas ficaram prontas Chapadas nesse papel aí Voltando aí rapaziada com a última parte do vídeo Chapê os papéis x taqueado com 16 cortes nas armações murcha de 72 centímetros As pipas ficaram prontas Vou tá pegando as pipas aqui mostrando pra vocês verem como elas ficaram Demorou? Pegar aqui ó Tá aí rapaziada, show hein mano Ficaram top, certo? Show de bola Isso aqui no céu, o rabiolão preto fica sinistro hein mano Muito bacana, certo? Top Tá pegando as outras ali ó Pra vocês verem E essas aqui tem as outras duas As últimas Tá aí ó Show Bem legal Certo rapaziada? Top demais Corte-recorte bem bonito Vale muito a pena fazer E é facinho de fazer mano É tranquilo Basta paciência né Certo? Isso aí mano Show E como eu digo A xepa pira Certo rapaziada? Então é isso Você gostou desse tutorial ensinando a fazer esse papel corte-recorte top Deixa aquele like pra fortalecer o canal Quem ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se Ative o sininho pra receber todas as notificações E é nóis, tamo junto Valeu, falou e fui! Tchau Tchau